boa noite meus amores tudo bem com vocês gente gente chegou a hora né Zilu Camargo gente pode chegar ao Brasil a qualquer momento já saiu o green card dela ela tá super feliz agora sim vai poder viajar porque ela é residente nos Estados Unidos né ela pode ir para onde ela quiser né e voltar para casa dela lá em Orlando gente gente ela já tá muito feliz super feliz né Camila Vanessa tá todo mundo muito feliz né aí você fala assim agora a Zilu vai chegar a amante vai ver que acabou um patoço não gente a Zilu não é baixa não a Zilu não tem essa baixaria com ela não tá a Zilu vai vir ver os filhos os netos a mãezinha dela a Zilu não vem para não vem para cá atrás de baixaria não né baixaria não é com ela não e esse trem também já ficou no passado né Zilu não tá nem olhando para esse tipo de coisa não né porque a Zilu gente a Zilu é uma pessoa que ela não gosta de se rebaixar faz bem aqui mesmo para que a baixaria né gente ninguém precisa ficar fazendo baixaria eu vou deixar para vocês ver aqui gente embaixo aqui ela mesma falando né que vai vir ao Brasil a qualquer momento que saiu o green card dela eu vou deixar aqui embaixo para vocês agora tá veja o vídeo para vocês ver meus amores eu tinha prometido ontem eu prometi que hoje eu mostraria para vocês uma surpresinha que eu recebi estou muito feliz olha o que eu recebi meu green card hoje eu sou residente nos Estados Unidos vou poder viajar para onde eu quiser inclusive eu já estou vendo passagem para ir para o Brasil ver ver minha mãezinha ver meus filhos ver minha família ver o meu país olha que coisa legal nossa eu tô muito muito feliz eu quero agradecer muito o escritório da Carmen Arce e o e o todos os advogados trabalham lá com ela que desempenharam no meu caso e já saiu são muito competente né carne muito muito obrigado de de você ter acreditado e ter trabalhado com o meu documento da imigração ser muito especial tá vou anotar aqui o escritório dela gente ela é uma advogada muito especial